Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, pique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo oficial e eu fui! Descubra qual é o melhor signo para namorar. Com a ajuda da astrologia, descubra quais signos são os melhores pares para o seu signo do zodíaco, ok? Vamos falar agora tudo o que você precisa saber. Antes, vai deixando seu joinha, curta, compartilha, inscreva-se no canal. Se esse vídeo fizer sentido para você, não se esqueça. Dê o joinha para a gente, o joinha é nosso incentivo para o dia de editar, publicar, tudo sobre signos, astrologia e significado de sonho. Bora para o vídeo sem relação? Bora! Cada signo tem suas particularidades, principalmente quando o assunto é amor. Uns preferem relacionamentos mais calmos, tranquilos, enquanto outros buscam por intensidade e agitação. Então, com base nas suas características, você quer saber quais signos você tem mais chance de viver um relacionamento incrível? Então, confira qual é o melhor signo para você namorar. Começar com os doze, primeiramente, Aries. Aries, como você é uma pessoa super agitada, leão, sargitário, são excelentes opções quando o assunto é vida amorosa. Ambos entendem sua forma de amar e quando se envolvem é para valer. Libra pode fazer muito feliz se vocês se empenharem em não deixar as diferenças falarem mais alto. Capricórnio, touro, como seu signo sonho de viver um relacionamento tranquilo e duradouro, virgem pode satisfazer esse desejo ao seu lado. Capricórnio também tem ideias parecidas com as suas. Preza muito pela estabilidade na relação, já com alguém de escorpião, não falta entusiasmo, desde que alguns ajustem e sejam feitos. Gêmeos, vamos falar de gêmeos, um signo divertido, capaz de proporcionar muitas alegrias e se tornar sua alma gêmea. Olha, é Libra. Signo divertido e capaz de se tornar sua alma gêmea é Libra, invista, sem medo. Aquário sabe responder a tudo que você deseja em um relacionamento. Geminiano, o amor e a amizade andam juntos nessa relação. Sagitário também pode ser sua cara metade, se vocês conseguirem entrar no mesmo ritmo. Lembrando que gêmeos odeiam gente boa. Odeiam gente boa. Tenho falado. Câncer. Se seus sonhos de amor tem tudo para virar realidade. Com alguém de escorpião. Olha que bacana, câncer e escorpião são compatíveis, pois esse signo é seu paraíso astral. O romantismo de peixe também aquece seu coração. Olha lá desse signo a promessa de um romance para lá de especial canceriano. Já o signo de Capricórnio, da estabilidade e segurança que você tanto deseja, mas é preciso estimular. Há sempre aquele lado carinhoso de câncer que Capricórnio vai ter que fazer carinho. Não tem como. Câncer adora carinho. Então se der carinho tem tudo para câncer e Capricórnio dá certo. Mas tiro certo mesmo é com escorpião. Falei? Câncer. Investe. Vai fundo. Sem falar que escorpião e câncer na cama deve sair faísca. Leão. Se tem um signo capaz de empolgar o coração do leonino, esse signo é Sagitário, pois espera por momentos bastante alegres. Sagitário é alegre de nascença. Ares não fica para trás e também é uma ótima companhia para você. Aposte em câncer também, leonino. O romance tem futuro com aquário. Se vocês apostarem no entrosamento e na harmonia entre vocês. Lembrando sempre, todo mundo que está afim do leonino, leão é rei. Leão é rei, gente. Pelo amor de Deus, leão é rei. Tem que ser todo dia abajulado. Eu sempre falo. Quer comentar o leonino? Não é difícil. Tipo, deu meia noite e zero o mundo. É como se o mundo recomeçasse. Vai lá, abajul leonino. Oi, amor. Tudo bom? Bom dia. Como você está? Nossa. Você está sem olheira hoje. Como você está linda. Como você está linda, meu amor. Caramba. Olha, bom trabalho. Deus te abençoe no colégio. Gente, não é difícil ganhar o leonino ou a leonina. Bajula! Depois, com o tempo, outras coisas vão ter que entrar no relacionamento. Mas, inicialmente, para conquistar, bajula que ganha. Fechou? Fica a dica. Que tal ter seu mapa astral em texto e áudio para ouvir aonde quiser? Isso mesmo que você ouviu! Seu mapa astral, lido e falado, direto no seu WhatsApp, para você ler ou ouvir aonde desejar. Em casa, no trabalho, com os amigos, na academia, escola, em uma viagem, ou seja, aonde desejar. Quer saber mais sobre sua vida amorosa? Quer saber por que seus relacionamentos nunca dão certo? Nosso mapa astral vai ajudar você a responder as principais perguntas, tais como As respostas para essas perguntas e muitas outras, você encontra em seu mapa astral. Compreenda o seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções e pessoas. E com os desafios da profissão, aprenda a explorar suas qualidades no dia a dia. Entenda mais sobre você e analise as suas características com o nosso mapa astral. Para mais informações, primeiro link na descrição ou primeiro comentário desse vídeo. Conheça mais sobre você e tenha sucesso e paz no amor e vida familiar, porque você merece ser feliz. Com o nosso mapa astral, você encontrará as respostas que procurava para dúvidas na vida amorosa e sexo. Então não perca tempo, acesse o link na descrição ou no primeiro comentário do vídeo. Para o signo de virgem, o signo que você faz muito feliz, faz muito feliz o virgem com capricórnio também. Pelo amor de Deus, né? Vai ser assim, vou tomar um sorvete picolé. Ah, gente, vai para ir mão de vaca. Ah, meu Deus do céu, vai dar certo. Eu até choro. Eles vão ter três casas, cinco carros, quatro negócios. Um vem de equitim, naturavão, outro vem de desegócio, meu. Rapaz, que net é esse capricórnio com virgem? Bom, vamos lá. Pois, capricórnio deseja um compromisso e um amor firme. Os dois desejam um amor firme e um compromisso. Com alguém de touro há bastante afinidade, pois vocês têm tudo a ver um com o outro. E se compre dois, vão de vaca também. Se a relação é bem promissora, conseguem um de peixes, o sonhador peixes. Ainda mais que ele adora dosar o sonho, o realismo. Então um vai sonhar, o outro vai parar. Não sonha mais não. Relaxa. Peixa, 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 peixa o bichão. Libra. Tem um jeito muito parecido com o seu. Além de ser a sua melhor combinação, é aquário. Eu sou Libra e já namorei aquariano. É perfeito. O problema é que eu falo demais, meu cérebro, falo demais. Eu falo demais. Eu sou Libriano e falo demais. O meu ascendente é leão. Olha, eu tô emocionado. Eu tô emocionado, Belinha. A Belinha tá com a chuva, vou pegar a Belinha pra vocês. Ela é um tosse da minha vida. Olha aqui. Olha aqui, gente. Ela é até um tosse da minha vida. Ela é até um tosse. Belinha não tá Libra. Não tá Libra, amor. Não tá Libra. Peraí que Deus do céu. Ah, é aquário. Esse signo respeita as suas escolhas e não faz cobrança. O signo de gêmeos dificilmente vai decepcionar o Libriano no amor. Com o áris, o romance esbanja a paixão. Mas a harmonia precisa ser sempre renovada para existir o futuro. Áris é bom. Já namorei gêmeo, já namorei aquário. E é bom pra caralho. Nossa Senhora, um lindo altíssimo. Vamos fazer agora de escorpião. O romantismo e a sensualidade de peixes encantam o escorpiano. Além disso, esse signo gosta de se envolver. Ou seja, é uma relação que tem tudo para ser especial. Câncer também sabe fazer você muito feliz em um relacionamento. Já touro traz a segurança que você deseja muito, muito sensualismo na relação. Olha, touro é sensual. Escorpião também gosta do negócio. E vamos pra cima, beijo na boca. Mas o romance pode ter problemas com a teimosinha desse signo. É teimoso, mas é bom mesmo. Rapaz, existe 12 signos. Dezenas de combinações, mas nunca vi uma combinação mais massa que touro e escorpião. Tem que ter umas paredes fortes, porque treme, hein? Treme demais. Sagitário. Sua alegria e entusiasmo de viver ficam evidentes quando está ao lado da pessoa de ar. Sagitário e Sagitário e Ares, então, é o match perfeito. Pois esse signo tem o dom de levantar o seu astral. Leão também é uma ótima combinação para o amor. E tem tudo para fazer você muito feliz, Sagitário. Aproveite com gêmeos a chance de construir uma relação duradoura e as diferenças ficarem em segundo plano. Eu falo também de aquário e Sagitário. Dois que estão bem na amizade, no amor, na cama, no sexo, no casamento, noivado. Vai para cima, Sagitário! Vamos falar com o signo aqui, muito bom. Capricórnio! Estou brincando. Você e touro possuem os mesmos sonhos para relacionamento. Juntos têm uma afinidade tremenda. Há uma atração natural e ótimas perspectivas no romance. Virgem e Ixi, é o signo bom para você também, como já foi dito em cima. Virgem e Capricórnio. Vamos comprar uns 30 casas, vender Jequiti, Natura, Yakulti, Picolé, meu Deus do céu. Invista sem medo em Virgem e Capricórnio. O câncer pode te surpreender. Só vai precisar de alguns ajustes para a relação não entrar em conflito. Capricórnio e Virgem, Capricórnio e Touro. Próximo signo. Aquário, você tem um signo que tem grande chance de fazer você feliz. É gêmeos, Aquariano. Ele curte o seu jeito livre de ser e anima a sua vida. Libra também é uma ótima escolha para ser feliz na paixão. Por esse signo, sabe respeitar a sua independência. Com leão, pode dar certo. Se souber fazer algumas concessões... Aquário não faz concessões... Aquário não está cagando. Está cagando. Aquário não é obrigado a nada. Aquário não é obrigado a nada. Fica a dica para quem quer um Aquariano. Aquário não é obrigado a nada. Já fala logo de cara, tá bom? Peixes. O jeito sensível e romântico de câncer impressiona o pisciano. O pisciano. O pisciano. As perspectivas não poderiam ser melhores. Escorpião também tem as qualidades certas para ganhar seu coração. E ser o seu porto seguro no amor. Se vir e souber dosar as críticas que costuma fazer e for mais sensível, pode fazer você muito feliz. Valeu as duas combinações. Você já tem um par e os signos que vocês... O que você achou do vídeo? Faz parte? Você namora alguém que eu falei? Qual é o seu namorado? De qual signo é o seu namorado, noivo? Ou você está casado com qual signo? O que eu falei fez sentido? Curta, compartilha, inscreva no canal. Eu não fico pedindo as coisas. Não enrola. Eu vou direto ao conteúdo. Porque você merece conteúdo. Gratidão por ter ficado conosco. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, amorosa e familiar. Tá bom? Os dados influenciam, mas quando há o amor de verdade, tudo pode dar certo. Além disso, o mapa astral pode influenciar nas relações. Não apenas no signo solar. Lembrando que o mapa astral influencia muito. Entendeu? O mapa astral do amor é muito importante. Beleza? Eu sou o Maicon. Aquele beijo e eu fui! Agora, um recadinho especial para você que quer ter seu mapa astral em texto e áudio. Isso mesmo que você ouviu. Seu mapa astral lido e falado direto no seu WhatsApp. Para você ler ou ouvir aonde desejar. Em casa, no trabalho, com os amigos, na academia, escola, em uma viagem, ou seja, aonde desejar. Sou aqui no Signos Love e amo signos. Você tem este serviço inédito no Brasil. O mapa astral é um mergulho em você. Com base na sua data, hora e local de nascimento, a astrologia analisa suas principais características. Compreenda o seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com os desafios da profissão. Aprenda a explorar suas qualidades no dia a dia. O astrólogo Maicon vai ajudar você a responder as principais perguntas tais como Como as pessoas me veem? Qual é a minha principal dificuldade no amor? Como conquistar meus objetivos? Como mudar o padrão dos meus relacionamentos? Como melhorar minha vida amorosa? Gostaria de ter as respostas para estas perguntas? A astrologia pode te ajudar a encontrar os melhores caminhos. O mapa astral fornece informações sobre sua forma de ser, de agir, de sentir, de amar, de conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares, como comportamento familiar, amor, casamento, vocação e projetos futuros. Entenda mais sobre você e analise as suas características com o nosso mapa astral. Você exercita o autoconhecimento e aprende a lidar com suas personalidades, segundo a astrologia. Conheça mais sobre você no amor, sexo e amizade. Mapa astral em texto e áudio direto no seu WhatsApp para ouvir aonde quiser é só aqui. Para mais informações, primeiro link na descrição ou primeiro comentário desse vídeo tem o link para acessar o nosso site e ter mais informações. Então, o que está esperando para ter seu mapa astral, exclusivo em áudio serviço inédito no Brasil? E para você que ficou até o final, estamos com 50% de desconto, somente este mês. Então, não perca tempo, acesse o link na descrição ou primeiro comentário do vídeo. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! E aí E aí E aí